Olá, um abraço pra você, boa tarde, está no ar o PUC TV Esportes. Tudo bem, Luciana Vitoriana? Tudo bem, André, e você? Hoje vamos conferir como foi a reapresentação dos três times, do Vila, do Atlético e do Goiás. Vamos começar então falando do Vila e quem falou ontem foi o atacante Almir. Mesmo em uma derrota, existem coisas positivas. No jogo Náutico 2, Vila Nova 0 realizado em Recife, a atuação do meia atacante Almir foi destacada. O jogador foi elogiado e ele reconhece que fez uma boa estreia. Olha, o ideal seria estrear vencendo, né? Eu fiquei feliz com o desempenho, busquei a todo momento ajudar meus companheiros para que a gente saísse de Recife com a vitória. Infelizmente não aconteceu, né? Todos nós ficamos bastante chateados com o resultado. E diferente de muitos, Almir não concorda com o discurso de que a falta de entrosamento teria motivado a derrota em Recife. Apesar da dificuldade, o time foi montado há pouco tempo, mas eu acho que o time criou várias situações, né? O time jogou bem. Infelizmente tomamos o gol ali no momento que não era para tomar, o momento em que nosso time estava crescendo na partida. Mas é, entrosamento é no dia a dia, treinamento, nos jogos. Acho que o mais importante é que o nosso time está focado, mesmo com essa dificuldade. A gente está tentando passar por cima o mais rápido possível para que a gente possa vencer. E sábado, o Vila Nova terá a oportunidade de marcar o primeiro gol no campeonato e também de conquistar a primeira vitória. O adversário será o Havaí, lanterna da competição. É o nosso objetivo. Nosso objetivo é vencer, né? Fazer os gols. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, apesar... O campeonato é a segunda rodada. A gente sabe que o Havaí está lá embaixo, mas qualquer vitória pode... O time pode ir lá para cima. Então, mesmo com essa situação do Havaí, a gente tem que respeitar. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas são dois jogos dentro de casa. Então, a gente não pode pensar em outro resultado, a não ser a vitória. É isso aí. Almir falou. André, para a estreia, Almir foi muito bem. Acho que foi o melhor da partida, né? Acredito que foi o melhor do Vila Nova, com certeza. O jogador tem experiência, ele toca direitinho a bola, ele se posiciona direitinho. Ele orienta os outros jogadores em campo. Eu vi em certos momentos da partida, ele pedindo, ó, chega mais, vai ali, recebe a bola, já aponta para o jogador que vai fazer a tabela. Então, ele é um jogador que tem vivência no futebol, tem experiência, e eu sinto que ele pode ajudar bastante o Vila. E esse discurso do time não ter entrosamento, o Almir não vai repetir ele? Será que o Sidney vai repetir, André, diante do Havaí, caso ocorra uma derrota? Eu acho que não pode mais repetir, porque senão vai virar sempre um subterfúgio para que o time perca as partidas. Então, a partir de agora, vai enfrentar o Havaí em casa, o lanterna do campeonato, se tropeçar, essa desculpa não vale. É isso aí. Bom, só para falar aqui, o Rony, né, pretendia contratar o Bruno Veiga, né, atacante, só que o Duco de Caxias foi mais rápido, com certeza o salário era superior, né, foi pedido outro salário, e aí o Vila Nova não conseguiu trazer o Bruno Veiga. Só com o Almir e só com o Gustavinho não tem como, né? É, tem que reforçar. Hoje eu vi de manhã o Evandro treinando, né? Aham. Evandro tá recuperando de contusão, né? É aquela, departamento médico, agora ele tá na, eles falam na transição, né, na transição, do departamento físico pro campo. Então, ele tá se recuperando, é mais uma opção pro ataque, mesmo assim é pouco. Rafael Oliveira, Gustavinho, Almir, você falou outro, Gustavinho, Almir e o... E o Evandro. E o Evandro, então só quatro. E, geralmente, você precisa de dois ou três jogando, dois no banco, então tá faltando uns dois atacantes desse time aí. Ah, e tem o Dimba também pra estrear, né? Tem o Dimba, né? É, que também veio machucado, tá se recuperando, se condicionando. Então, o desejo é que eles se recuperem rápido. Vamos agora falar do Atlético, né, que no último jogo, na segunda rodada, empatou diante da Ponte Preta por dois a dois. E ontem, o Márcio comentou a situação do Dragão, já que eles vão jogar dois jogos fora de casa, né, contra o Vasco e contra o América de Natal. Vamos ver o que ele disse. Não é bom, não, empatar, realmente, né? A matemática é simples. Se nós tivéssemos perdido um e ganho o outro, a gente tava numa situação melhor hoje, né? Mas o alento desse empate é a forma que a equipe tá jogando. A equipe tá jogando melhor. Ainda falta muito pra gente chegar a um nível de competitividade maior, mas o empate, pelo adversário que a gente enfrentou, acaba que não foi tão ruim, não, porque a gente sabe que é um adversário que vai brigar lá em cima e a gente tá num nível igual eles hoje. Então, tomara que a gente também brigue lá em cima. Claro que evitando esses empates, principalmente em casa. E aí, André, você concorda com o Márcio? O Atlético tá no mesmo nível que o Vasco? Não, não ainda, né? Eu acredito que o Vasco esteja em um estágio acima, apesar do atleta estar um ponto a mais na classificação. O Atlético tem condições de ir lá e arrancar um bom resultado, tem condições de ir lá e empatar. Empate sem gols? Empate sem gols, empate com gols. Eu acredito que o Atlético tenha condições de arrancar um bom resultado de lá. E ele observou bem, Luciano. Esses dois empates foram muito ruins pro Atlético. Foram péssimos. Era melhor se tivesse ganhado, vencido um dos dois jogos. Que agora vai pra dois jogos fora de casa e se perdeu os dois. Aí se a situação complica. Aí depois de quatro jogos só com dois pontos, então complica. Porque perder lá pro América, perder lá para o Vasco, são resultados normais. Então, apertou mesmo, era pra ter vencido a Ponte Preta. É isso aí. Vamos agora falar um pouco do Goiás, né? E tem novidades lá no time Esmeraldino, já que o Carlos Alberto voltou a treinar. E teve um jogador que falou sobre isso. Acredito. Um jogador de bastante qualidade. Vai nos ajudar bastante. Não teve sequência no começo do Goianão. Agora vai trabalhar firme e forte. Vai ter uma sequência boa e vai ajudar a gente bastante nesse resto do campeonato. Dizendo essa mesma pergunta, mas de um jeito diferente aqui, queria sua opinião também. Você acha que o Carlos Alberto deveria continuar no Goiás? O grupo confia nele? Quer que ele fique? Quero, bastante. A gente, quando soube da contratação dele, ficamos bastante felizes. Jogador mundialmente famoso. E agora, essa nova chance dele, ele vai ajudar bastante a gente, igual falando, nesse final de campeonato aí. É isso aí. Quem esteve hoje pela manhã lá no CT do Goiás, né? O Carlos Alberto esteve lá. Olha aí ele. Abraçando os colegas, dando chute, né? Escondendo a cabeleira dele. E aí, André? Essa situação, esse retorno do Carlos Alberto... Ela toca, ela tá cheia de cabelo dentro dela, né? E mais coisas, né? Esse retorno do Carlos Alberto aos treinos. Será que é pra voltar pra ficar ou só pra despistar alguma proposta que ele teve de algum time? Eu fiz alguns contatos de manhã pra saber dessa situação. Ele tá voltando ou não? Até o momento ali, ele virou pro cinegrafista e falou assim, ó, tô vivo, não morri não, viu? Mas a situação dele é a seguinte, o departamento jurídico do Goiás discutiu com a presidência a situação contratual dele. Sim. E eles, como não houve um acordo ainda pra rescisão, a alternativa é colocar o jogador pra treinar. Isso pra quê? Pra evitar ações milionárias na justiça, como aconteceu do técnico Emerson Leão, que o Goiás tá devendo a ele até hoje. Então, pra evitar maiores problemas, já que não teve acordo, ele volta a treinar. Primeiro ele vai fazer uns exames, vai passar pelo departamento médico e depois pelo departamento físico. E nesse período, o empresário ficou de arrumar um clube pra ele. Então, o Carlos Alberto tá fora dos planos, mas continua trabalhando pro Goiás porque tem contrato. Vai ficar treinando e até arrumar um novo clube. Essa é a situação dele. É, você acha que o Goiás não deve mais apostar no jogador? Ele já deu vários indícios que o Goiás não precisa dele, é isso? Exatamente, já deu todos os indícios que não vai, não vai render. Ele teve as chances, ele teve tempo, ele teve oportunidades, ele reclama que não teve sequência. Tudo bem, você não teve sequência. Mas aí você joga um jogo e vai expulso? Joga outro e toma cartão amarelo? Ele não mostrou em campo, né? Que com a sequência poderia ter resultados, né? Ele não deu oportunidade pra essa sequência também. Então, eu entendo que o Carlos Alberto, infelizmente, pela pessoa, pelo profissional, ele não tem mais condições de jogar futebol em alto nível em uma primeira divisão de futebol brasileiro. André, pela postura que ele mostrou no Goiás, você acha que algum time possa realmente interessar por ele? Ou ele é um caso parecido com o do Adriano? É um caso parecidíssimo com o do Adriano. Talvez até não tão grave quanto o do Adriano, né? O do Adriano é, assim, completamente irrecuperável. Talvez o futebol do Carlos Alberto possa servir para a Série B do Campeonato Brasileiro, pra algum outro time. Pra um Boa, pra um Náutico, servir pra um outro time. Pro Vila Nova, pro Atlético, não sei se eles teriam a ousadia de arriscar, mas seria pra uma Série B do Campeonato Brasileiro. E se ele jogar na Série C, ele vira o Pelé. É, vira mesmo. Vira. Situação, né? André, é, bom, pro Carlos Alberto não deu, mas será que pro Danilo, atacante da ex a Napolina, será que dá pro Goiás? Será que ele vai conseguir mostrar em campo ou tá abaixo do nível? É, o Valério Luiz falava, né, que existem reforços e contratações, né? Então, o Danilo ainda não é um reforço, ele é só uma contratação. Uma mais. Uma aposta. Então, pelo que eu vi dele no Campeonato Goiano, ele foi um dos melhores atacantes. Então, se o Goiás for escolher, ó, vou escolher dois atacantes do futebol goiano. Pra mim, o principal foi o Viçosa e depois o Danilo. O Viçosa tá lá no Atlético, não tem jeito. Então, o Danilo é a opção que o Goiás deveria contratar mesmo do futebol goiano. E tem mais outro, né? Tem, tem o meio atacante esquerdinha que jogou pelo Ituano. É, foi campeão paulista pelo Ituano. Tem com peso, né? Ele é o reforço ou pra começar jogando mesmo? Eu entendo que já é reforço, que pode ser colocado como reforço. Por exemplo, tem outros times do futebol brasileiro contratando destaques do futebol paulista. Por exemplo, contrataram o Petros. O Corinthians contratou jogadores da Penapolense. Tem o Hudson, que foi pro São Paulo. O Vitória contratou o Léo do Rio Claro. Então, agora o Goiás vai e investe no esquerdinha da equipe do Ituano. O Ituano chegou, não foi à toa. O time tinha talento e esquerdinha foi um bom jogador. Começou na lateral esquerda e no campeonato se destacou na meia ofensiva. É isso aí. Em seguida, o Brasil Esportes. O Brasil Esportes. O Brasil Esportes. O Brasil Esportes. O Brasil Esportes.